E aí galera, bom dia a todos, acabando agora aqui o treinão Nortusa Caveira aí, preparando né, pro final do ano aí Graças a Deus mais um treino aí com os filhotes Preparar aqui 2020 aí, vamos ganhar o mundo aí, vamos conquistar o mundo aí Piazada tá voando, se Deus quiser, vamos trazer grandes títulos aí A Ponta Grossa novamente, como foi agora esse ano Foi excelente e com certeza o ano que vem vai ser melhor Então eu não desisto seus objetivos, corra atrás, força, saúde E retroceder nunca, render-se a mais Isso aí galera, bom dia a todos aí, Hey Caveira